Olá, é com muita alegria que eu, André Ricardo Ripper, estou aqui para prestar uma homenagem. Gostaria de apresentar a minha música com solo em piano, música esta que eu pude compor em homenagem a um professor, sabe aqueles professores que a gente nunca esquece, que ficam eternamente gravados em nossa memória. Em 1998 eu tive a oportunidade de conhecer este professor, ele me ensinou tudo sobre como administrar uma instituição de ensino superior, nunca negou informações, não só para mim, como para qualquer outra pessoa. E eu resolvi então, de uma forma muito simples, muito humilde, dedicar-lhe algo. Compus então, durante o mês de novembro deste ano de 2008, uma melodia com solo em piano, a qual neste momento eu tenho o privilégio de poder apresentar ao meu querido amigo, professor Nelson Nemes, a você meu amigo, eu não tenho palavras, é difícil a gente falar, falar sobre as pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente aprendeu durante esta vida. Mas eu peço que Deus lhe abençoe e que o Senhor possa continuar sempre sendo esta pessoa que o é. Muito obrigado, meu mestre. Muito obrigado, meu mestre. Amém. 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 Amém.